Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês eu espero que vocês estejam bem no vídeo de hoje atendendo a pedidos dos seguidores vamos mostrar como comprar a erros a e g ld e também pessoal vou explicar como fazer o steak desta moeda então vamos lá o vídeo completinho mas antes de mais nada deixa teu like curte esse vídeo compartilha nas suas redes sociais que isso me ajuda bastante a tá fazendo mais vídeo para vocês tá bom pessoal então vamos lá vamos começar o site que eu vou utilizar é o site da baile site da baile corretora baile se pessoal pergunta pessoal que tá iniciando hoje viu falar desta moeda quer saber como comprar ela pessoal o jeito mais fácil que eu já pesquisei é pelo site da baile como que você vai fazer olha a sequência você vai fazer seu cadastro no site da baile a mas como eu faço tem um link aqui na descrição é bem facinho você vai colocar seus dados vai colocar seu celular você vai receber seu seu código você vai ativar sua conta e como que você vai ter que fazer você vai ter que mandar é um pics ou vai mandar reais aqui para baile se tá chegou os seus reais aqui na baile se você vai poder comprar suas moedas tá e você não sabe como mandar reais para baile olha só pessoal aqui em cima vai aparecer um carro dizinho aqui ó do seu lado direito mostrando como mandar reais reais para baile você estando com reais na baile é bem fácil tá pessoal aí se a sua moeda que você quer comprar não vende com reais você pode converter para o sdt usando este menuzinho aqui ó trade converter ó para o sdt então vamos lá pessoal vamos comprar nossas é onde aqui tá como que a gente compra fez seu cadastro já tá logado o pessoal já tô logado aqui na minha conta logadinho aí você vai vir aqui ó menu trade e clica aqui em clássico e aqui nesta tela você pode notar que está btc o sdt o que que é é isso é bitcoin barra o sdt vamos ter que pesquisar a nossa moeda bem nesse campeão aqui ó e gld olha os pares que dá para comprar e gld dá para comprar com bitcoin com o sdt com b usd bnb e euro então vamos comprar com o sdt pronto já selecionei ó se atente aqui ó já está escolhido aqui ó era onde barra o sdt aí você desce aqui ó desce desce para este campo aqui ó chegou neste campo aqui você marca aqui ó market order e aqui você vai dizer quanto você quer comprar dinheiro onde ó vocês podem notar que eu tenho que aqui ó sem dólares se você quer comprar só 24 por cento do seu capital marca aqui se você quer comprar 50 por cento marca aqui se você quer comprar 70 por cento marca aqui eu quero comprar todos os meus dólares então clico aqui agora marquei tudo aqui bonitinho clica aqui comprar ok pessoal minha ordem foi executada então isso quer dizer que eu já tenho erros então é bem simples vamos conferir na carteira vamos você vai subir até aqui clica aqui em carteira fiat e esporte e você já podem notar ó que tá aqui as minhas erros que eu comprei ó agora tem um erros aí eu quero fazer steak da erros como fazer steak da erros vamos lá pessoal você vai entrar aqui no google coloca aqui ó e g lb e olha o primeiro site com em que você vai entrar aqui ó e você vai entrar no site da erros tá pessoal aqui ó erros ponto com clica aqui em erros ponto com e olha só pessoal esse aqui é o site da erros tá e aqui ó você já podem ver de cara que eles estão anunciando comprar erros e ou steak da erros a gente vai clicar aqui ó steak erros now estamos na tela aqui ó vamos descer aí aqui bem aqui ó pessoal ó você vai ter que criar a sua carteira erros vamos clicar aqui vamos criar do zero aqui a nossa zero de ver como faz o steak let's go vamos avançar aqui pessoal aqui as explicação para criar carteira ó vamos para a carteira wallet aqui pessoal vamos criar a nossa wallet tá clica aqui ó criar o wallet aqui pessoal você vai aceitar esses termos e agora pessoal a próxima tela é das palavras-chave então eu vou dar um pausa no vídeo tá para minhas palavras você vai fazer o que você vai anotar suas palavras no papel certo pega um papelzinho aí e anote as suas palavras da sua carteira para que que servem essas palavras essas palavras serve caso de algum problema no seu computador caso você seja Robin seu celular e você não consegue mais recuperar com essas palavras que vão aparecer na próxima tela você consegue é reconectar na sua carteira para você tá movimentando as suas erros tá bom então anote as as suas palavras chaves aí da sua carteira vamos lá vou clicar em continuar e aqui pessoal está as minhas palavras tá são 24 palavras tá 24 palavras que você deve anotar no papel você anotou suas palavras dá um confirma aqui ó eu confirmo e clica em create wallet e aqui pessoal nessa próxima tela você vai digitar ó a palavra número 5 a palavra número 2 e a palavra número 16 para confirmar que realmente você anotou corretamente as suas palavras então vamos lá vou anotar as minhas aqui pronto já anotei as minhas agora eu clico aqui em continuar aqui pessoal você vai criar uma senha tá é eu indico você colocar palavras maiúsculas um carácter especial um ponto um asterisco um traço e números né para dar aí oito palavras-chave eu vou criar minha aqui agora e clica aqui em continuar ó pronto aí pessoal apareceu esse arquivozinho para salvar você salva tá ele salvei salvei o meu aqui e agora vamos clicar aqui ó em acessar o óleo aqui nessa tela pessoal ele pede a senha e aqui ó o arquivozinho que você acabou de baixar vamos fazer o seguinte vamos clicar aqui ó aqui ó vou clicar aqui ó vou clicar aqui ó vou clicar aqui ó vou lá nessa página e aqui o arquivozinho que a gente baixou abrir coloque a sua senha que você criou e clique em acessar pronto já criamos a nossa carteira agora a gente tem que enviar as erros que a gente comprou lá da Bynes para cá como que a gente faz isso ó aqui aqui neste menu você clica aqui ó em ok enviar né sente se você tá com dificuldade você pode clicar aqui ó em traduzir para português utilizando o Browse Chrome aí aqui ó receber você vai agora quer receber suas erros aqui na sua carteira tá vamos clicar aqui ó receber aqui é o código que é se você quiser mandar do seu celular e vai lá diretamente né acesso o aplicativo da Bynes e vai lá e copia esse QR code envia para cá mas eu vou utilizar aqui ó vamos copiar o endereço copiei o endereço aqui ó copiei o endereço da carteira é onde agora eu volto aqui na Bynes ó aqui nas nossas erros você vai clicar aqui ó em saque ó aqui ó é onde se você se atende aqui ó moeda erros qual o endereço o endereço que a gente copiou lá do site tá aqui ó endereço da nossa carteira lá que a gente criou acabou de criar lá no site da erros quanto você quer enviar para lá eu vou enviar tudo máximo e aqui ó saque a certeza sim continuar aqui pessoal é o código do e-mail e o código que você vai receber no celular enviar tem que ser os dois tá enviar olha só saque concluído com sucesso concluir ó aguardar aguardando a aprovação pessoal agora é questão só da rede né é concluir a transferência e cair lá no nosso na nossa carteira da erros vou clicar aqui em continuar concluir então pessoal aqui ó transferências viram transferência recebida ó no site da base ainda tá processando mas na carteira já me confirmou que recebeu vamos ver se caiu transações aqui ó pessoal ó 39 e 90 recebida ó na na base ainda tá processando a o saque né mas já caiu aqui ó 0 39 9 0 39 9 então pessoal abaixo está mais lenta que a carteira então agora pessoal como que a gente faz o steak da nossa zero você vem aqui ó menu lateral steak aqui nessa tela fala pessoal de steak ó você dá uma conferida dá uma olhada steak now aqui vem explicando bonitinho clica aqui em steak now aqui vamos escolher um provedor para a gente tá alocando o nosso steak ó tem esse aqui ó vou escolher esse você escolhe o que mais lhe agrada aí e clica em continuar pronto aqui ó quanto que você quer delegar eu quero delegar tudo um ponto vinte e um era onde eu tenho então vou clicar aqui ó em continuar aqui pessoal a taxa ó isso aqui é a taxa Zinha já tá delegando e aqui é um montante que eu tenho agora atualmente para fazer a delegação e clico em confirmar aqui ó e prontinho ó tá processando e prontinho pessoal completo aqui ó transação tudo certinho pronto ok já estamos com nossas erros delegada tá aqui pessoal desse aqui ó meu steak aqui ó 295 06 é bom anotar para vocês ver se tá valorizando quanto que já tá aqui ó meu cliente e meus ganhos né então pessoal está feito o nosso steak eu espero ter ajudado vocês um forte abraço não esquece de dar teu like para me ajudar não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos ou com quem não tá sabendo como delegar erros tá um forte abraço a todos fiquem com deus e tchau tchau fui tchau tchau tchau